Te levo pro cinema Vou te surpreender Se seu pai reclamar eu faço média com meu sogro Grito que te quero posso até ficar birruco Por você Por você Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Passe o tempo que for, nada vai mudar Eu continuo sendo simples e romântico Te levo pro cinema Sei até contar poema Faço do seu jeitinho Te trato com carinho Você vai ver Vou te surpreender Se seu pai reclamar eu faço média com meu sogro Eu grito que te quero posso até ficar birruco Eu sou simples e romântico Eu sou simples e romântico Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Eu sou simples e romântico pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Infelizmente ele acabou não resistindo E evoluiu para uma morte cerebral Equipe, se preparem porque temos uma doação de coração Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo NG LP E hatırta que te-mail derrota para você Solamente se conduit Porque no terceira Eu vou gravar um vídeo Eu vou gravar um vídeo